Por causa de limitações de rede, e deixe-me dizer, não é só um tema aqui no Brasil. Como você sabe, e eu que fiz questão de mostrar, no mundo nós enfrentamos um tsunami de dados. E por isso nós decidimos ser responsáveis e ao mesmo tempo transparentes. Daí termos colocado um limite nos 5 megas, no 3G, garantindo que depois as pessoas mantenham-se conectadas, mas a uma velocidade distinta, e onde temos de facto uma vantagem competitiva face a qualquer outro operador neste mercado, acho que a nossa cota de mercado do Wi-Fi é 96 ou 97%, nós deixamos ilimitado. E por isso acho que esse virar de página na transparência do relacionamento é a assunção muito clara, que no 3G é 5 megas, mais velocidade, no Wi-Fi é ilimitado. Em relação àquilo que disse da cobertura 2G, 3G, eu vou lhe dizer o seguinte, nós vamos aumentar significativamente a nossa cobertura 3G nos próximos tempos. Vamos ter que fazê-lo num contexto em que temos esse objetivo da correção da trajetória do cash flow, mas também, deixe-me chamar a atenção, para o seguinte, num outro objetivo que é melhorar a qualidade de vendas que a Oi faz. E por isso eu estou tão preocupado com uma coisa versus a outra. Nós, se conseguirmos efetivamente trazer o nível de churn da Oi para aquilo que nós achamos que deve ser um nível, ou uma taxa de desligamento aceitável, para que nós consigamos garantir a nossa sustentabilidade, não há razão para nós não potenciarmos ainda mais o investimento. E por isso nós vamos ter um reforço de investimentos no móvel, quer no 2G, quer no 3G.